Diego Ribas vai jogar no São Paulo em 2022. Surgiu o rumor sobre essa semana e surgiram algumas informações sobre essa possibilidade. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso e falar também um pouquinho do Rafael Navarro, que foi outro jogador especulado no São Paulo. Mas antes, faz o seguinte, deixa o teu like aqui no vídeo, ajuda muito na divulgação do conteúdo. Faça com que o YouTube pegue este vídeo e recomende para muito mais pessoas. E também faça com que o YouTube te recomende muito mais vídeos como este aqui, de São Paulo, mercado da bola, futebol, enfim. Então já deixa o teu like no vídeo, que ajuda muito na divulgação do conteúdo. Eu sou o Dylan e eu falo um pouquinho da possibilidade do Diego jogar no São Paulo. Bom, São Paulo conseguiu ontem uma vitória muito importante, fundamental, que basicamente tira o São Paulo da briga contra o Z4. fica muito difícil, né? São Paulo tende a ter uma evolução ao longo do campeonato, até porque tem um time bom, não tem um time para brigar pelo Z4. E agora está a seis pontos do Z4 e também a seis pontos do G6, né? Pensando que a gente tem uma possibilidade de ter um G9, né? A gente vai ter aí no mínimo uma ou duas vagas sobrando dentro da classificação para Libertadores. Então o São Paulo está mais perto de conseguir uma vaga na próxima Libertadores da América com essa vitória importante contra o rival, que também é interessante, é bom para a torcida, mostra poder dentro do estado e tudo mais. Então a vitória contra o Corinthians foi fundamental para o São Paulo, tanto para se distanciar do Z4, tanto para se aproximar do G6, lembrando que esse G6 pode virar G9. Então o São Paulo está cada vez mais próximo de uma possível vaga na próxima Copa Libertadores. E essa semana, como eu falei, surgiram informações, rumores da possibilidade do Diego Ribas jogar no São Paulo. Teria sido uma espécie de pedido do Rogério Senna e muito, porque o Diego Ribas viveu um bom momento no Flamengo justamente quando o Rogério trabalhou no Flamengo. E ele perdeu muito espaço recentemente, que o Thiago Maia voltou, o Andrés Pereira está vivendo uma fase sensacional, ele já é um cara de 36 anos de idade. Então ele acabou perdendo espaço no time do Flamengo. E com o Rogério Senna lá, ele foi muito bem, ele foi um jogador muito importante. O Rogério Soube encaixaria muito bem ali no Campeonato Brasileiro do ano passado, o Flamengo saiu campeão e passou muito por esse trabalho com o Diego Ribas entrando na equipe, um time bem ofensivo, que nesse ano acabou não funcionando tão bem, mas que conseguiu ser campeão brasileiro na última temporada. Então começaram a surgir rumores de que o Rogério poderia pedi-lo para o São Paulo. O Jorge Nicola trouxe informação, entrou em contato com a diretoria de São Paulo e trouxe informação no seu vídeo aqui no YouTube de que até o momento não existe nada entre o Flamengo, o São Paulo e o Diego Ribas. Enfim, não tem esse pedido, que ele, o São Paulo e o Rogério Senna nem sequer trabalharam ainda sob reforços. Mas deve começar a trabalhar sobre isso nas próximas semanas, no máximo no próximo mês, porque a gente está no final de temporada. O São Paulo, como eu falei, tem uma chance de disputar a próxima Libertadores, então já deve começar a pensar na montagem do elenco para a próxima temporada. No caso do Diego Ribas, eu não acredito que existe essa possibilidade. Até a possibilidade tem, mas eu acho que ele não fecharia com o São Paulo hoje, porque ele está muito bem no Flamengo há muitos anos. Já se fala que ele tem ali apalavrado já que vai ter uma renovação de contrato com o Flamengo. Querendo ou não, o Flamengo tem mais chance de conquistar títulos do que o São Paulo. O Flamengo está brigando por tudo aí nos últimos anos, continua com o time forte, tem tudo para continuar, então na reta final de carreira talvez pese mais, querer conquistar mais títulos do que dinheiro ele já tem, já teve ao longo da carreira, então acredito que conquistar títulos seja algo que pese muito para o Diego nessa reta final de carreira e acho que no Flamengo ele tem mais possibilidade de conquistar isso. Então acho que por esse ponto acho difícil a contratação. Claro, no São Paulo talvez ele jogue mais, porque tem o Rogério, já conhece o trabalho do Rogério, o Rogério conhece o trabalho dele, ele jogou no Flamengo, mas também não é nenhuma garantia que ele vai chegar e jogar no São Paulo, ele também é da final de carreira. Ele vai desacelerar, está desacelerando já nas últimas temporadas, então também não tem garantia nenhuma de que ele jogue no time titular de São Paulo, então eu acho difícil acontecer essa negociação. Como eu falei, também teve informação do Rafael Navarro, o Nicola também na sua live já no final de semana tinha entrado em contato também com a dita de São Paulo sobre o Navarro e também a mesma informação de que eles ainda não estavam trabalhando em nomes. O Rafael Navarro, eu já acho bem mais interessante o São Paulo tentar se movimentar e contratar esse jogador. Tem um cara que vai ficar livre de mercado, artilheiro do Botafogo na Série B, é um jogador importante, é um jogador novo, tem rolô de mercado, para o São Paulo que tem questões financeiras é sempre bom buscar jogadores que pode vender ali na frente, além das suas categorias de base, então o Rafael Navarro, eu acho que o São Paulo deveria se movimentar mais. Mas é difícil, porque tem outros times do Brasil querendo, fala-se muito do Inter, já especulou no Atlético Mineiro, fala-se até do Palmeiras, fala-se de times da Europa, da Major League Soccer, então o Rafael Navarro é bem difícil de fechar por esses motivos, mas acho interessante que o São Paulo tente se movimentar, porque se consegue fechar com esse jogador, fecha com um grande atleta. Mas enfim, comenta aqui embaixo o que vocês acham, o Diego Ribas tem como fechar e é uma boa ou não para o time do São Paulo. Comenta aqui embaixo, muito obrigado por ter achado até esse vídeo, até o próximo, um salve e tchau, tchau.